O Bordadeiras Nômades E como as nossas seguidoras, a maioria são pessoas de uma certa idade, já são pessoas mais maduras, então a agilidade já diminui um pouco. Então a gente procura fazer pontos que facilite para todo mundo. E aqui no caso nós usamos o ponto caseado, tanto na folha, tanto na pétala da florzinha, né? E o ponto reto no centro, o miolinho em volta, os pontinhos que foram feitos aqui na pétala, tudo ponto reto. Então neste bordado aqui usamos dois pontos apenas, ponto caseado e pontinho reto, para ficar bem fácil para vocês aprenderem. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, colaborem com o canal para que a gente possa crescer mais, para que mais pessoas possam ser atingidas e também possam aprender. Bora lá bordar? Aqui para começar a folha, nós vamos para o avesso, voltamos para o direito. Vamos para o avesso novamente. Dessa forma, prender o fio. Como nossa folha está por baixo dessa pétala, que eu já fiz para adiantar, então a gente vem aqui no cantinho e vamos preenchendo com pontinho reto. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vamos preenchendo com pontinho reto, porque aqui no caso nós vamos fazer com ponto caseado. Então, aqui não tem como a gente casear um em cima do outro. Então, a gente vai preenchendo com pontinho reto até sair nesta posição a agulha, pra nós, então, poder começar o ponto. Ó, venho aqui, vou sair aqui, nessa beiradinha. Jogo meu fio pra cima, volto aqui. E aqui nós vamos iniciando a folha, ó. Sempre com fio por baixo da agulha, pra que forme o caseado. É um bordado bem simples, pro iniciante poder bordar. E quem já borda, também. Fio que eu tô usando aqui, é as seis miadas. Os seis fios da miada, quer dizer. Uma agulha número três. E um retalho de lonita, que é um algodão cru grosso. Aqui, ó, nós vamos trabalhando enquanto dá, pra fazer o caseado. Até chegar na pontinha. Chegou aqui na pontinha, eu vou fechar o ponto, indo pelo lado de fora. E vou voltar aqui do ladinho, ó. Giro o meu trabalho e continuo o caseado. Agora, pegando nos furinhos do ponto que eu já fiz, pra ir pro outro lado. Ó, vou pegando nos mesmos furinhos e venho descendo. Se você quer ajudar o canal, assista o vídeo. Se você não quer assistir completo, pelo menos uns quatro minutos do vídeo. E não pule a propaganda. Porque se você pula, nós não conseguimos receber absolutamente nada do YouTube. E a pequena ajuda que a gente tem do YouTube, é o que ajuda em combustível. Porque pra quem não sabe, nós moramos numa casa de lata. Que é uma Kombi, pra poder levar o nosso projeto pra pessoas que não têm condição de pagar curso. E no momento que você vê apenas um pedacinho do vídeo e ainda pula a propaganda, nós não ganhamos absolutamente nada. Então, se você puder colaborar com o projeto, colabore dessa forma. Assista o vídeo, comente, compartilhe. Manda pra uma amiga ou um amigo que gosta de bordado. Se quiser se tornar membro do canal, é só ir aí abaixo do vídeo. Tem lá membro. Clicar ali e o próprio YouTube já dá todas as explicações necessárias. Nós realmente precisamos da colaboração de vocês. Porque, do contrário, complica. Hoje, a vida tá muito cara. E não tem como a gente locomover com uma cidade do interior e outra, se não tiver o combustível, né? E, pelo menos, isso o YouTube tem que dar pra gente. Ó, no último ponto, o que a gente faz? O mesmo que fizemos aqui, ó. Saímos para o lado de fora. E vamos para o avesso. E aí, a nossa folha está pronta. Você tem a opção de fazer um traço aqui no meio na folha, como não fazer. Eu, normalmente, não gosto de fazer. Eu prefiro deixar a folha assim mesmo. Mas, se você quiser fazer, você pode fazer um ponto haste aqui no meio ou um simples ponto apanhado. Tanto faz. O avesso vem, introduz nos fios que já tem. Corta o fio. E sua folha fica assim, ó. Agora, nós vamos fazer essas duas pétalas que eu deixei pra fazer junto. Aqui, para a pétala, nós já temos os fios, né? Então, a gente vem aqui, prende o fio da gente aqui, pra iniciar o bordado. Porque, dessa forma, não preciso prender deste lado. E o ponto vai ser o mesmo. Ó, tá vendo? A gente fala e faz errado. Não é aqui que eu tenho que sair. Eu tenho que sair aqui. Fio para cima, volto embaixo. E agora, vamos fazer essa pétala aqui. O risco, pra quem não sabe, a gente coloca um link abaixo do vídeo, pra que a pessoa possa pegar o risco. Você vai lá na pasta, tem o risco do vídeo atual e tem vários outros riscos que já estão aí os vídeos. Você pode salvar os riscos, imprimir e ter a sua pastinha de risco. sempre o fio por baixo da agulha. Não pode esquecer. O fio tem que permanecer na parte de baixo da agulha. Esta parte aqui, ó, eu adiantei e esta parte aqui eu adiantei porque é o mesmo ponto que tá fazendo aqui. Tanto aqui como aqui é o mesmo ponto. Aqui eu usei um tom de rosa, que é as pétalas que estão por cima e a pétala que tá por baixo usei um tom mais escuro. Mas no amor perfeito você pode modificar. você pode usar amarelo com laranja, laranja com vermelho. Fica a critério. Porque talvez você nunca tenha observado mas o amor perfeito as cores dele se misturam bem. Entre vermelho e amarelo, laranja com vermelho. É bem colorido. E este ramo aqui ele fica muito bonito pra barrado de toalha. A pessoa fazer vários deles separadinho em um barrado e bem colorido. As flores em cores diferentes bem alegres fica muito bonito. como vocês sabem a gente mora na beira da rua é uma casa de lata então barulho é uma coisa normal barulho de carro criança gritando cachorro latindo tudo isso é normal pra nós e nós não editamos vídeo então isso significa que os barulhos vocês também ouvem. Cheguei aqui no final vou para o avesso do lado de fora do ponto ó já tem um lado pronto vou virar e começar do outro lado a parte de baixo do ponto tem que procurar dar bem pertinho um do outro e às vezes até no próprio buraquinho porque como eu já ensinei pra vocês antes nós temos aqui um espaço maior do que o espaço aqui então a gente faz aqui bem pertinho e aqui abre-se um pouco ou o esquema do ponto mais curto e um ponto mais longo pra poder não ficar aberto lembram? já ensinei isso nos outros vídeos ó eu tô com o fio aqui em vez de vir aqui embaixo eu pego nessa altura aqui volto e faço um ponto ó feito esse ponto eu vou lá embaixo e pego o ponto até em cima e com isso eu vou fechando ó um ponto mais curto pra ocupar o espaço e um mais longo a gente usa esse mesmo esquema também no ponto cheio qualquer bordado que você vai fazer onde você tem um lado mais curto e um lado mais comprido você usa esse esquema do ponto mais curto no meio pra poder preencher e se vocês ouvirem alguém roncando aí no vídeo gente não é a Anny roncando não é porque a Anny tá aqui gravando pra mim ó a Chai a Chai tá bem aqui ó ó cadê? cadê? aqui ó tá bem aqui ó no chão perto do meu pé deitada dormindo e tá roncando acredite? roncando isso quando ela não sonha que fica lá resmungando sonhando vai que pensa que sou eu tô a Anny não a Anny tá aqui gravando o vídeo pra mim ó aqui ó nós vamos descendo ó vai baixando aqui o fio ficou bem curtinho e aqui vamos encerrar ó aí encerramos ali vamos vir aqui no avesso arrematamos ó nossas pétalas estão prontas agora nós vamos fazer aqui o miolinho eu escolhi esse amarelo aqui pra fazer o miolinho pequenininho aqui a gente escolher a ponta certa pra pra tirar o fio a agulha que eu tô usando aqui eu já falei mas vou repetir a agulha número 3 porque pra trabalhar os 6 fios ela é ótima vamos prender o fio aqui atrás vamos sair aqui nessa pontinha aqui ó bem assim ó e aqui vamos fazer pontinhos retos preenchendo esse espacinho como se fosse um leque só os pontinhos retos em forma de leque sai lá embaixo e abre na parte de cima pronto aqui tá pronto arrematamos cortamos agora vamos fazer os outros pontinhos retos aqui vamos fazer dois pontinhos retos eu escolhi o marrom mas você pode escolher a cor que você quiser fiz ali volto aqui faço do lado de cá espero que vocês gostem se gostar não esquece comenta compartilha agora agora vamos aqui vamos fazer um no meio vamos voltar aqui vamos fazer o outro do outro lado isso só pontinhos retos então até aqui nós usamos o ponto caseado e ponto reto nada mais do que isso volto volto com o meu marrom aqui e entro aqui neste finalzinho aqui dessa forma saio com ele deste lado e entro aqui vou fazer isso duas vezes para ficar bem visível essa parte seria como se fosse aquele copinho da flor aqui aqui neste risquinho aqui se quiser colocar azul marinho ou preto também fica ótimo independente de qualquer que seja a cor do seu amor perfeito você pode colocar que fica bem bonito ó tá vendo assim ó tá pronto o nosso amor perfeito agora aqui eu vou arrematar eu não sei se está dando para vocês ouvir mas tem uma criança batendo uma bola aqui que tá o tempo todo com aquela bola tuc 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 mas faz parte né quem mora quem mora da rua não pode esperar silêncio não é mesmo então ó prontinha a nossa flor espero que vocês gostem comentem compartilhem convide uma amiga ou um amigo para aprender e vamos colorir a vida beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo a próxima Obrigado.